E aí meu povo, como vocês estão? Beleza? Esse é o Sea Drops, eu sou o Murilo Show e no programa de hoje temos itens competitivos, itens inéditos e eventos. Pegue a sua K47, vista seu colete e vem com a gente. Como já é de lei, bora começar pelos eventos? Essa semana tem o Loggan consecutivo, com a boina verde de premiação pra você ficar lindoso e na estileira pra matar os seus amiguinhos. Além disso, tem o nosso conhecido Combanco, com as missus e a missus Arsenal Eternum na milhagem. Vocês lembram que nós colocamos duas armas por GP na semana passada, né? Então, essa semana tem mais! Eu apresento a vocês a PSG-1 e a M590 Military, uma sniper e uma escopeta pronta pra transformar os seus inimigos em uma peneira. Por fim, essa semana chegam itens inéditos, tanto por 30 dias quanto permanentes. Essas belezinhas aqui são parte do pacote Lionheart, prontos pra você mostrar quem é o rei do campo de batalha. É isso aí, meu povo! Aproveitem bastante, metam bastante bala e tchau, tchau! E claro, não esqueçam de se inscrever nos canais da Level Up!